Dona Mercedes já foi vítima de acidente de trânsito. Ela conta que devido aos obstáculos nas calçadas, teve que caminhar pela avenida, quando o guidão de uma motocicleta bateu em seu braço. Eu como eu tenho 76 anos de idade, eu ando assim, altos e baixos. Você tem que andar com o olho no chão, porque é só altos e baixos. É muito ruim, calçada estreita, trânsito muito e não dá pra gente andar. Dona Creuza também sente na pele as dificuldades em transitar pelas calçadas. Ela relata que a caminhada pelo local é um verdadeiro desafio. Isso aqui está uma coisa horrível. Nós como pedestres sofremos muito, porque as calçadas todo tempo são os carros interditando e também o povo bota as cadeiras, essa praça aqui virou uma maderna. Assim como a Dona Mercedes e a Dona Creuza, centenas de pessoas enfrentam dificuldades ao transitar diariamente pelas calçadas. Isso se deve ao fato de que muitas pessoas acabam utilizando esses espaços para colocar mercadorias, estacionar veículos ou até mesmo para colocar restos de materiais de construção. No entanto, essa realidade está mudando agora. A Saad da região Suderte 1 está intensificando as fiscalizações através da Operação Calçada Livre. Para educar, conscientizar as pessoas, para deixar as calçadas livres, principalmente nos zonas de loja. Porque o que a gente percebe é que é difícil o acesso, tanto para as pessoas com deficiência, como para os idosos. Enfim, para a comunidade em geral. Todos os bairros da região Suderte de Terezina serão fiscalizados durante a operação. Os fiscais percorrem os locais mais estratégicos e realizam ações educativas com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre as calçadas livres para os pedestres. Durante as fiscalizações, os objetos colocados nas calçadas de forma irregular serão apreendidos e os responsáveis vão estar sujeitos a pagar multas. Eles vão ser notificados e dependendo da notificação, da penalização, eles vão ser multados. E a multa, o valor é de 200 a 2 mil reais.